Oi, gente! A paz do Senhor! E aí, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Tá começando mais um cover aqui no canal e eu espero que Deus fale muito com você através desse hino. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostou e compartilha com seus amigos. Vamos lá! O Senhor, tu me sobras, de longe me percebes, sabes tudo o que eu quero te falar, então não tens todos os meus dias, se eu subir ao céu, vou descer ao mar, Não temerei, mas tu não estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, Em meio a tempestade, eu sei, não virei naufraga, bebês todos os meus dias. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo o que eu quero te falar, em tuas mãos tens todos os meus dias, Se eu subir ao céu, ou descer ao mar, Mesmo ali, tua morte enviará, Tu és a resposta, eu não temerei, Mas tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, Não temerei, Em meio a tempestade, eu sei, não virei naufraga, Tens todos os meus dias, 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 É isso, se você gostou, curte esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!